É verde e branca, ale, ale, recorda nossa fé, ale, é verde e branca, ale, ale, recorda nossa fé, ale, é verde e branca, ale, 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 ale Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL